Feia Feia Ah que lindo Feia A titia é o que? Feia 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 é sua avó Feia A titia Apanha A tia, pra tia Apanha Apanha A titia é o que? A gostosa Gostosa Diga, gostosa É puta nada Bota a cabeça, mostra ele que a ti ensinou Feia, a fanatida Apanha 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 Apanha